Programa Dance Now, canal DJ, de dois mil até as atuais e todas as vertentes da house e dance music, Dance Now, todo sábado a uma da tarde com a equipe de residentes e convidados especiais pra você ouvir e dançar, Dance Now, canal DJ, todo sábado a uma da tarde pra dançar. Canal DJ, canal DJ, os son que você vê.